Para a sua maior segurança, pedimos que observem os avisos de não fumar e que permaneçam sentados durante todo o percurso. Estamos entrando em uma unidade de conservação federal, administrada pelo IBAMA e tombada pela Unesco como patrimônio natural da humanidade. Nossos veículos circulam com paradas nas principais atrações do parque. Próxima parada, estação Poço Preto. Trilha de 9 quilômetros e meio a mata, que pode ser feita a pé ou de bicicletas. Inclui ainda passeio de barco pelo Iguaçu até as ilhas da Taquara e dos Papagaios. Com opção de caiaque inflável e descida em barcos bimotores até a trilha das Bananeiras ou até Portucanoas. Passeio opcional, o valor não está incluso no ingresso do parque. Urbano e as concessionárias do Parque Nacional do Iguaçu agradecem a sua visita. Passeio. Bem-vindo à dentro do Iguaçu reserve. Por sua segurança, por favor abeya os notificáveis dos pais assessmentos. Certificam ond doença. Carta para omb minor corporação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL POPPY! 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 POPPY!